De acordo com as projeções publicadas pelo Banco de Portugal no Boletim Económico de Dezembro, a economia portuguesa deverá continuar a crescer até 2022, embora a um ritmo inferior ao registrado nos últimos anos. Após um crescimento de 2,4% em 2018, o produto interno bruto português deverá crescer 2% em 2019, 1,7% em 2020 e 1,6% em 2021 e em 2022, aproximando das estimativas disponíveis para o crescimento do produto potencial. A economia portuguesa deverá continuar a crescer acima da área do euro, mas prevê-se que o diferencial seja gradualmente menor ao longo do horizonte de projeção. O aumento da atividade económica será sustentado pela procura interna e em menor grau pelas exportações. O crescimento das importações será superior ao das exportações, implicando o saldo negativo da balança de bens e serviços ao longo do horizonte de projeção. Não obstante esta evolução, a capacidade de financiamento da economia portuguesa face ao exterior, medida pelo saldo conjunto das balanças corrente e de capital, deverá manter-se positiva, situando-se em média em 0,5% do PIB no horizonte de projeção. Recorde-se que entre 2014 e 2018, a capacidade de financiamento da economia portuguesa foi em média de 1,7% do PIB. O consumo privado deverá aumentar 2,3% em 2019 e abrandar progressivamente para um crescimento de 1,7% em 2022. A evolução do consumo privado deverá refletir o menor crescimento do rendimento disponível real, associado em particular a um abrandamento do emprego. Projeta-se que a formação bruta de capital fixo mantenha um crescimento robusto, mas com um perfil de desaceleração ao longo do horizonte de projeção, passando de um crescimento de 7,3% em 2019 para 4,3% em 2022. As exportações deverão crescer aproximadamente 3%, refletindo a evolução da procura externa dirigida à economia portuguesa e ganhos marginais de cota de mercado. No que diz respeito ao mercado de trabalho, o emprego deverá continuar a aumentar, embora a um ritmo progressivamente menor, sobretudo em resultado de limitações ao aumento da oferta de trabalho. Em 2022, a taxa de desemprego deverá atingir 5,6%. Tal como na área do euro, a inflação em Portugal deverá permanecer moderada, aumentando gradualmente de 0,3% em 2019 para 1,4% em 2022. No boleto económico, são identificados riscos de o crescimento da atividade económica poder ser inferior ao projetado. Estes riscos decorrem essencialmente da possibilidade de um enquadramento externo ser menos favorável do que o antecipado. No caso da inflação, os riscos são globalmente equilibrados. Veja thoом! 1 5 5 6 10 12 12 17 14